Não, eu não sei que horas ele chega depois que ele fez comigo, eu não sei nem se ele vai ter coragem Chegou Pode ir, depois a gente se encontra Relaxa, eu resolvo isso sozinha É muito cara de pau mesmo, né? Depois de tudo que você fez comigo, você aparece E daí que eu te amei? E daí? Tem que ter muita cara de pau pra ter coragem de aparecer Mas você é falsa Você é uma pessoa falsa Eu sempre soube, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, que você ia dar bola fora comigo Eu não posso discordar, eu não posso duvidar A minha intuição não é mesmo gracinha Como assim, não foi tão ruim? Você tá se confundindo? Você tava queixapado? Você não tava no mesmo lugar que eu, né? Não Pois eu vou te contar o que aconteceu, meu querido Querido Você E depois você foi like Você vai ter que ir akee Se inscreva no canal e ative o sininho Eu vou fazer o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer Oh, não. Ah, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não.